Minha Prefeita, Sandra Paz e Marco Torres Fala em meu 10, com apoio de Felipe Porto e meu deputado Álvaro Porto Fala em meu 10, minha Prefeita, Sandra Paz e meu vice Marco Torres Fala em meu 10, rumo à vitória Tá todo mundo indo para o grupo da vitória Sandra é a candidata e canhotinho comemora O vice Marco Torres e meu povo ficou feliz É a dupla do trabalho que canhotinho sempre quis Virei fã e te passo, presta atenção Vista a camisa amarela, bota 10 no coração É Sandra Paz e nosso povo comemora No dia 6 de outubro vamos partir pra vitória É pá, é plancha pra trabalho continuar O nosso povo quer ver obra em todo lugar Traga mais um e vamos juntos ser felizes Pra fazer de canhotinho a cidade que eu sempre quis É pá, é plancha pra trabalho continuar O nosso povo quer ver obra em todo lugar Traga mais um e vamos juntos ser felizes Pra fazer de canhotinho a cidade que eu sempre quis A prefeita do povo de canhotinho, Sandra Paz Ale minha Prefeita, é 10 O apoio de Felipe Porto e meu deputado Álvaro Porto É mais outra pancada Ale minha Prefeita, uma vitória mais uma vez